Senhoras e senhores, não nos deixe a reivindicação, mas que Deus o ama, pois Deus o rei, e o poder, e a glória para sempre. Amém. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Amém? Amém. Igreja de Cristo, boa noite. Boa noite. Juntas de Tânia para estar juntando. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Obrigada, Juntas. Obrigada. A gente se vê tudo. A gente se sabe, não se sabe. Olha bem, Jesus. Um grande companheira celestial. Desiremos que nós nos conhecemos neste momento, desta hora de todo o povo estar entregado na tua presença a fim de nós se incluirmos a tudo que foi popular e técnico. Eu não sou muito obrigado. Falta-nos de palavras deste momento. Como iremos expressar a nossa tradição. Amém. 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 fomos no livro de Gênesis, que é o livro de Moisés, aquele Moisés, o tirado das águas, aquele Moisés que escreveu o Pentateu, grado homem de Deus, ele nos apresenta o seu livro de Gênesis. Gênesis significa o começo, início, mas o início do dia, início do dia, início do dia, início do mundo do povo, início do Ricardo, início do seu primeiro, início do seu tempo, e também do dia. O que é isso? Conforme o Senhor está em Luz. Amém! Comunbônia, um negócio. Obrigado pela leitura. Com licença. Os anos. Todos os que tentam amar com o culto daño. O cara que nós somos cantados com o poder de todos os que se inspiraram. E todos os que nem amam a bolsa. Todos os que não moram, todos os que não moram. Todos os que não moram. em torno da maçã, madrugânia, em torno do matué, daquicácia, daquicácia, daquicácia. Então, então, que data? João, Maria, alegrar-nos. Eu agradeço muito por vocês preocuparem-se em obedecer a voz de Deus sobre o matrimônio depois de nos enfrentarmos o tempo. Eu agradeço muito. Não quero ir muito longe. O tema da nossa mensagem para esta hora sabe qual é? O casamento dos filhos de Deus. Aleluia! O casamento dos filhos de Deus. Deus, quando viu que o homem estava só, o que que Ele fez? Ele criou tudo aos pares. Os animais todos. que 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 Então, o que é que ele fez? Decor, brigando, lhe introduzimos os nomes do professor. Vimos aqui o primeiro médico cirúrgico. Aquele que almeia. O primeiro médico afinal do bom dia de Deus. De todos os médicos que apareceram. Muito quente, azul, muito batata. O primeiro médico. Ele está me colocando. As mãos de Deus. Eu, quando entrei em meus amados irmãos. Olhem o que ele disse. O que eu posso afirmar aqui. O casamento dos filhos de Deus. Quem deve ser em primeiro lugar. E como primeira verdade. Quem deve ser um ministro oficiante. Eu próprio Deus. Aleluia. 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 Deve ser um ministro oficiante in primeiro lugar. Nós poderemos o ver que o que a ministra oficiante é de ser oposto. Tudo certo! Mas o ministro oficiante, número um, proposto do reclamente é quem? É Deus! Deus, Deus, a estreia da mulher! João! Quando deem que eu compôs uma barça a bala com a vontade de dar uma dor, aqui essa barra é do marco! Agora é que você vai receber das mãos de Deus a tua mulher de uma forma legal e especializada, os almas do salto e do salto, os almas do Senhor. Aleluia! Amém! O ministro oficiado, é o Senhor da própria presença. O delegou de uma mulher, mas o irmão tem nada. Sabe o que está acontecendo? É? O casamento dos filhos de Deus. E o primeiro que vem de Deus, o seu ministro oficiado. Quando Adão venceu a mulher das mãos de Deus, o seu ministro oficiado, o seu ministro oficiado. Caio da minha alma! Amém! Esta é a segunda verdade. A segunda verdade, o casamento dos filhos de Deus. É um casamento dos filhos de Deus. É um casamento dos filhos de muita alegria. E não se preocupou, um olhinho já tomado. Até o próximo. Aleluia! Amém! Sexta o que acontece. O Brilha de seja, o que acontece. Vila, numa necessidade cardalata. Amém! Diga dia apesanos. Diga de alegria. Diga de juventude. Andão venceu a mulher das mãos de Deus. Osso dos meus ossos. Osso? Os meus ossos! Amém! Aleluia! 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 O ministro é sempre o próprio Deus. E quando Deus te entrega a mulher, anima-te! Anem-te! Já que nas quatro! Mas a terceira pergunta é o casamento único de Deus é um casamento inseparável. Aleluia! Aleluia! É um casamento inseparável! Um Cristo que não há deboço, nunca teve existir deboço, não há separação. Porque a própria Bíblia diz o que Deus uniu, não? Não! Se tem Deus que vai te entregar a mulher, é anima-te! E a outra saiba que não há separação. O casamento dos filhos de Deus é inseparável! não há divórcio porque o que Deus uniu, não separa o homem. A Bíblia diz a matemática da Bíblia é totalmente diferente. A matemática da Bíblia um mais um é quanto? Um! Aleluia! Um mais um? Um! Um mais um? Um! É um! E nunca foi em dois! Porque se for em dois, já há divórcio, separação. Já são duas pessoas. Ele diz para dizer dois numa única pessoa. um mais um é um! Por isso, meus amados irmãos, temos que sentir esta responsabilidade. O casamento dos filhos de Deus é o próprio Deus que tem que ser ministro oficial. O casamento dos filhos de Deus tem que ser um casamento animal, alegre! Amém! E nunca devemos contar e esperar do divórcio. Aleluia! Amém! Mas para a manutenção em termos para a manutenção dessas verdades o Efésios falou alguma coisa. Obrigado meu filho e meu colega com você e 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 com você nas suas margens Amai as você . Amai as você . Amai as vossas . Quando alguém ama não é capaz de levantar a sua mão e chapar na cara da sua dama. É um pecado. Muita gente já maltratam as suas mulheres. Quem ama não ofende. Olha , olha , olha , olha , olha , Deus tirou pro lado daqui , do que ? A questão , arrancou daqui e cerrou Sabe o que Deus não tem braço , por baixo no leite , braço , significa proteção para sua mulher E não só tirou deste lado Porque é o lado do coração Significa que é para amar Deus não tirou o osso da cabeça Para você dominar a mulher Espevinhar a mulher Maltratar a mulher Não Não tirou aqui O osso da cabeça para você dominar Não tirou o osso da perna Para você dominar Tratar a mulher como tapete Não Mas tirou do lado Daqui do coração O que significa Deve amar a tua mulher Aleluia Aleluia No casamento Dos filhos de Deus Mulher Submissão Quase diz a submissão Não é um lugar pejorativo Não Não É um lugar de benção Vite prezante submissão Não tem lugar limites Amo que pode ter fé Vávano foi no tisne Vávano foi no zampo foi no tisne Vávano foi no tisne Vávano foi no tisne Aleluia Amém E muitos homens Quem intraspeteu mal A palavra submissão Amém Então você tem que se submeter Não é para escravizar Submissão não se sentia Eu estou a escravizar Não Aleluia Amém Aleluia Aleluia Amém Não só Não há Divisão Não há separação Não há diversão O casamento O Espírito O casamento Inseparável Porque Deus Eu digo Não separa o homem Eu não sei A minha energia É um homem Que ele é Dado Ele é Dado Dado É cheio Por isso João Amo Maria Não tem a linha Cega Caracol A minha O Colocar De Consideração Amar Submissão Nesta Submissão Nesta Vão O Respeito O Respeito Todo Consideração O diabo nunca pode desaparecer Aleluia Amém Nunca pode desaparecer Na nossa vida E te confessar Por amor de Deus E Deus abençoe a sua palavra Amém Amém Muito obrigado Vamos convidar a irmã Márcia Do clube Lobo Víbrida Para agradecer a mensagem do Senhor Qual é o meu Deus? Amém 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 Amém. 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 Obrigado. 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 Igreja de Evangelho de Angola, Igrejão em 3 estes de Catamboio, Varouca de Pernambuco. Servidão de casamento, porque Deus uniu não separa o homem, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 6. Eu, reverendo Alberto Ioba, pastor para aquele que tem o colo, certifico que, aos 9 dias, médio e breve, do ano de 2019, contraíram a comunidade religiosa, João José Pampo, de 51 anos de idade, que está sempre em sofrer na atual vida, no município da vida, provisional da vida, presidente da vida, presidente da vida, no paio de São José Pampo, filho de José Pampo, e de Maria, Ana Paca, e Maria Silvana, de 49 anos de idade, estado de São José Pampo, natural de Cabila, município da vida, provisional da vida, presidente da vida, no paio de São José Pampo, filha de Francisco Marcos, e de Angelina Lento. Tendo ser ministro oficiado do reverendo Alteno de Ovo, como consta no livro do registro de casamento desta parola, foram testemunhas do ato do casal, Eduardo Tinto, Pidra e Maria da Conceição Martins. Data do Registro do Casamento Civil, 9 de novembro de 2019. Atos de Estado do Livro do Casamento, sob o número 19, PBLRNG, IEA 2019. Por terem já formalizado o seu ato do casamento civil, a mulher ostenta o apelido do Ambro. O pandeúdo de suicidão é verdadeiro. Toda esta forma data e local, 9 de dois, 2019, para o capitulo Collor. Obrigado. Música 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 Pira para mostrar aí também. Tengo Pira para mostrar ali. Música 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 os padrinhos e as outras testemunhas. Faz favor. 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 A gente vai ver que todo mundo vai fazer. E a luz. 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 Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Entrega de prendas. Entrega de prendas. O doculo agradecer que afastasse um pouco as cadeiras. Momento de entrega de prendas. Amém. Marjorie... Se não ganha, então vai resolver. O teu amor e não caminhar, Que não tenho nada comigo, Se eu não faça, Caracol, beijos, Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Aliança. Tuale. Le Vieux. Amém. 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 Vamos sair depois com a torneira sobre a animação da banda. Vai sair a igreja. E, no final, o futuro terminar. Regressamos para a rolação do Senhor. Amém. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.